Eu queria, antes de responder algumas perguntas, falar sobre alguns assuntos dessa semana. Uma semana muito importante, que nós tivemos diversos fatos extremamente positivos para o Brasil. Nós tivemos a sanção com o decreto da autonomia do Banco Central, efetuada ontem no Palácio do Planalto. Uma medida que era necessária há muitos anos e que dará uma estabilidade cambial, fiscal e monetária para o país. Nós tivemos, em dois dias seguidos, o presidente da República vindo ao Senado para entregar o projeto da capitalização da Eletrobras. Nós tivemos ontem o presidente vindo para entregar o PL dos Correios. Nós estamos com a CMO funcionando na sua plenitude para entregarmos o orçamento ao Brasil. E essa reunião foi muito importante. Tivemos várias reuniões essa semana para ajustar questões como o auxílio emergencial e temas que eu defendo como a desvinculação orçamentária para que este Congresso tenha autonomia realmente sobre as prioridades orçamentárias. Sem contar com o fato de que várias matérias terão andamento, como as reformas que estão caminhando no Senado, com previsibilidade de votação de hoje para amanhã ou no máximo terça-feira. E na Câmara, a discussão com os líderes para a formação das comissões permanentes, que deveremos fazer uma reunião com os líderes no início da próxima semana e instalá-las a partir do dia 4. Estamos também discutindo o que foi fato desde a semana passada com a prisão de um parlamentar e o que foi que a Câmara decidiu, e eu pediria muita cautela na análise precoce dos fatos e com total respeito à imprensa, mas todos nós sabemos que a admissibilidade de PEC a discussão deveria se ater tão somente à sua constitucionalidade, se fosse com a CCJ instalada. Nós não temos comissão instalada, não temos comissões funcionando. Enquanto nós não temos, todas as PECs que foram votadas no plenário desta Casa foram admitidas no plenário, quando não em consenso, mas com uma discussão respeitosa e fiel ao texto da lei. A Câmara dos Deputados se posicionou na semana passada deixando claro que a inviolabilidade da fala do deputado não é plena, não é total, com relação principalmente aos princípios democráticos. A Câmara teve um comportamento de deixar isso claro, inviolabilidade com relação à imunidade parlamentar não será plena quando for contra a democracia. A Câmara fez um corte numa perna, um corte no braço e deixou isso claro para o Brasil. Lógico que isso precisa, por falha do Legislativo, ser remediado. E qual o remédio para esclarecer um assunto que deixou o Supremo sem alternativa de posicionamento? Regulamentar, o artigo que fala de imunidade parlamentar quanto à sua voz e quanto ao seu voto. O assunto em pauta era o artigo 53 da Constituição, imunidade parlamentar quanto à voz e voto. Essa inviolabilidade tem que ser mantida. O Congresso Nacional, ele vota matérias aqui contra organizações criminosas, contra grupos de interesses econômicos muito fortes. E o parlamentar precisa sim ter a imunidade parlamentar com relação ao voto e voz preservados. O que exceder a isso, não estava claro o seu rito. E para muitos partidos, e é preciso que o Congresso faça essa autocrítica, o Congresso erra quando não se posiciona e quando não esclarece os fatos como eles verdadeiramente o são. E ontem, o que estava sendo discutido na imprensa, com todo o respeito, com todas as variáveis, não condiz com a realidade do princípio que nós queremos estabelecer. Esta presidência não é dona da Câmara, não é o presidente da Câmara, é a Câmara que tem um presidente que vai trazer, diferente de outra gestão, todos os temas para discussão. É preciso que os senhores se acostumem com isso. Não importa como as matérias cheguem, importa como as matérias saiam, eu canso de dizer isso. Então, um texto que é proposto numa comissão pluripartidária, numa comissão que tem que ouvir a todos os parlamentares, que tem 513 presentes com diferentes pensamentos ideológicos, jurídicos, pessoais, nós temos que respeitar com relação à opinião e participação desses deputados. Mas o foco da comissão e o que vai ser discutido no Colégio de Líderes e o texto que pode ser a toda hora aprimorado, deverá ser a ter ao artigo 53 da Constituição. Eu quero deixar bem claro, antes que as perguntas venham, que esta presidência não é dona da pauta e nem tem compromisso com o resultado. O resultado pode ser de votar, o resultado pode ser de emendar, o resultado pode ser de modificar e até de rejeitar. Mas não discutir, não trazer os assuntos que incomodaram tanto e que precisavam ser enterrados para que outros assuntos muito mais importantes possam acontecer. No Brasil, é nossa obrigação trazer para a discussão democrática, para que os senhores cubram. Então, diversos textos em informação vazaram ontem para a imprensa. Com o artigo 51, com o artigo 52, com o artigo 102, com o artigo 105, com o artigo 14. Todos esses, ao meu ver, não devem estar presentes nessa discussão. E se a Câmara quiser tratar deles ou discuti-los mais à frente, tem total liberdade qualquer deputado de apresentar uma emenda ou regulamentação à Constituição. Então, nós vamos nos manter firmes, sempre no sentido de defender o Parlamento aonde ele tiver direito de defesa. Quando extrapolar, em qualquer caso, não terá, como não teve, no caso do deputado Daniel Silveira, a complacência da imunidade parlamentar plena sobre todos os aspectos. Mais uma vez, eu repito, eu quero que fique bem claro. A inviolabilidade da imunidade parlamentar quanto à voz não é plena. Isso ficou claro na votação. A partir daí, eu queria dizer que vamos trabalhar com tranquilidade, respeitando todos os limites de autonomia dos poderes. E esta PEC deverá, se for o caso agora no Colégio de Líderes, ser discutida, ser negociada, ser tratada. E não há nenhuma novidade no rito, porque várias PECs foram votadas nesse rito na Câmara. Então, é muito fácil fazer o discurso do paladino da moralidade e, no bastidor, participar da confecção, da reunião, da discussão e chegar no plenário com outra versão. Então, a mim cabe dizer que muitas coisas que acontecem, aconteceram, é culpa do Congresso Nacional quando se nega a debater e a se posicionar claramente sobre fatos e não sobre versões. Então, é uma semana que se encerra, produtiva, a meu ver, nas matérias que realmente interessam ao Brasil, nas matérias que vão modificar o plano de investimentos para o Brasil, para que o Brasil possa destravar. E o compromisso dessa presidência, da mesa diretora que nós elegemos, do Colégio de Líderes, é fazer com que as matérias aqui sejam destravadas, que o Brasil tenha condições de crescer esse ano, porque é foco de investimento e que a gente tenha serenidade e tranquilidade na repercussão das matérias para, de uma semana, a Câmara não passar de uma Câmara que delimita os excessos da imunidade para, no outro, virar a Câmara da blindagem, como na realidade não o é. Muito obrigado, estarei aberto. É uma pergunta aí por canal e muito ordenadamente que eu tenho aqui para o Colégio de Líderes. Por favor. Presidente, em relação a essa técnica da imunidade, alguns parlamentares estão reclamando dessa pressa justamente, não passar para o CCJ, ainda mais dentro desse cenário, que a 4 está formada já a comissão e que eles, na verdade, nem sabem direito o que estão votando. Tamanha a pressa em se votar em primeiro turno, né? Essa é a crítica de alguns parlamentares. O texto é muito curto. Essa crítica, ela é normal, é plural. A Casa é composta de 513 parlamentares. O que não é possível é o texto dizer uma coisa e o parlamentar lê outra. Ele verbalizar outra numa tribuna porque se arrependeu de um voto que deu semana passada. Eu respeito muito, por exemplo, o Partido Novo. Acho que ele defendeu um princípio constitucional na semana passada, fez um posicionamento político como deveria e o efeito colateral do que aconteceu na semana passada é a regulamentação do 53. Então, esse artigo 53, ele deveria ser tratado com muita responsabilidade, porque nós estamos tratando exatamente da imunidade parlamentar com relação a voto e voz. Não há nada mais importante para o Legislativo do que manter justamente esta imunidade e não outra. Não há blindagem realmente em cima dessa... É só o senhor ler o artigo 53 da Constituição e ver do que ele trata. Exatamente trata de voto e voz. Com relação aos crimes inafiançáveis ainda ali destacados. Quais são os invioláveis e os destacados com relação à imunidade parlamentar com relação a voz e voto. Presidente, o senhor tem falado de respeito, de harmonia entre os poderes, mas ontem os ministros do Supremo e nos bastidores disseram que o que estava sendo feito aqui era uma afronta ao Judiciário. É uma avaliação do senhor às críticas que estão sendo feitas com o texto que a gente tem hoje apresentado ao Supremo Tribunal Federal, críticas feitas pelo Supremo. Olha, eu não... eu respeito o Supremo. Nós tivemos uma semana passada difícil. Todos vocês acompanharam que nós não comentamos decisão judicial. Nós passamos a semana passada respeitosamente calados, trabalhando para que chegássemos ao fim como foi. Agora, eu não posso falar sobre hipótese. Eu respeito os ministros, respeito o Supremo. O Legislativo, da mesma forma, merece todo o respeito na sua atuação primordial que é legislar. E nesse aspecto de uma regulamentação, de um artigo constitucional, eu não vejo onde o Legislativo esteja ofendendo ou agredindo outro poder. Então, toda a responsabilidade que me cabe nessa hora de primar pela independência e autonomia dos poderes, eu não posso falar sobre hipótese, porque eu não ouvi, não ouvi. E espero que nós tenhamos sempre um comportamento institucional firme, nenhum pronunciamento de nenhum ministro. Presidente, o senhor falou da inviolabilidade da fala. O artigo que está sendo tratado, ele diz que só a própria Câmara ou o Senado podem tratar sobre isso, podem punir um parlamentar sobre isso. com relação a voz e voto. Eu quero que o senhor se atende. O senhor está tratando de qual artigo? De 53. De que parágrafo? É do 14? É do 102? É do 105? O senhor disse que a inviolabilidade é só... Certo. O cérebro da PEC é essa. Ali o artigo está dizendo que só a Câmara, a Câmara ou o Conselho de Ética ou o Senado pode tratar sobre isso. Certo. Não seria o caso do Daniel Silveira, que foi preso por causa da pronta democracia, como o senhor falou na semana passada, a Câmara fez um traço preciso de que esse tipo de conduta não pode ser aceito. Mas agora, essa PEC, ela diria que a responsabilidade de punir isso é da própria Câmara, da Conselho de Ética. O senhor acha que deve ser isso? Deve ser a própria Câmara a punir esse tipo de conduta? Eu vou lhe responder da seguinte maneira. Eu não sei se o senhor chegou atrasado à fala ou se chegou exatamente no início que eu falei. A admissibilidade, que era o debate que foi feito ontem no plenário, ela trata de princípios constitucionais. É admissível ou não é admissível? Não é a discussão do mérito. A discussão do mérito é feita pelo plenário, não pelo presidente. O que o plenário da Câmara vai resolver com relação ao texto é o plenário da Câmara. Eu acabei de lhe informar que eu não tenho compromisso com o resultado. Eu tenho compromisso com o debate. Como a imprensa tem um compromisso com a verdade, não com as versões. Então, é para isso que nós estamos aqui conversando tranquilamente, para dizer que nós vamos reunir o Colégio de Líderes. A minha opinião é relevante. A minha opinião é colocar em discussão, se o senhor me permite falar. Então, é isso que será feito no Colégio de Líderes, que tem um relator designado, que não é texto final. Todos os senhores sabem, eu vou dar um exemplo muito claro. Os senhores cobrem aqui há dois anos a PEC da reforma tributária. Ela tem a 45 e a 110. Qual é o texto que vai sair? Me responda. Qual é o texto que vai sair? Um híbrido. Um híbrido? Pode não sair nada. Nem do 45, nem do 110. Quando se cria uma comissão especial, a comissão especial pode pegar aquela PEC e transformar em outra. E todos os senhores sabem disso. Então, o que nós estamos vivendo no Congresso Nacional com a pandemia é um rito diferenciado. E parlamentares, às vezes, se aproveitam desse rito diferenciado para fazer algum tipo de plataforma. Mas é respeitoso. Cada um tem direito à sua voz e direito ao seu voto. Se é um princípio que eu defendo, eu não posso recriminar porque um deputado explicitou a sua voz e o seu voto, mesmo de forma equivocada ou diferenciada. O que vai se entender com isso é que eu quero deixar claro para todos que é culpa do Congresso quando ele deixa lacunas na legislação que permitam esse tipo de debate. Então, quando o Congresso não se reúne, não debate, não modifica, não regulamenta, o erro é do Congresso. Então, a gente tem que fazer a discussão sem compromisso de resultado nem compromisso de mérito. O que eu defendo é que o 53 seja regulamentado para que fatos como aquele da inviolabilidade absoluta não aconteçam. E foi isso que a Câmara deixou claro na semana passada. Muito a contragosto de quem pensa juridicamente diferente. Mas fez para deixar claro para a sociedade que o direito à voz não é limitado. Isso é o que precisa ser delimitado. A partir daí, nós temos que ter um regramento para que o Supremo, que foi levado a isso, sem culpa, não tenha que recorrer a uma lei de segurança nacional, porque o regramento, que é competência do Congresso, não seja claro, seja ele qual for. Então, eu espero que tenha sido esclarecida essa situação. Os senhores esperem a reunião do Colégio de Líderes, o que é que vai sair de texto final para que a PEC vá ou não a plenário, para que a PEC tenha ou não a sua aprovação. Mas uma coisa que eu posso afirmar a todos sempre é que há discussão nessa casa sobre esse tema ou qualquer outro tema que estava engavetado vai acontecer com transparência no Congresso. É outro caso. Pense aí. Eu entendo que não tem competência um TJ para afastar um deputado. Eu não entro no mérito do caso da deputada. Tanto é que esta mesa foi quem encaminhou o caso da deputada para o Conselho de Ética. A mesa anterior nunca enviou esse caso para o Conselho de Ética. E justamente agora, quando a mesa manda para o Conselho de Ética, vem uma decisão da Câmara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendendo a parlamentar. A nossa procuradoria está vendo quais são as possibilidades de cumprimento ou não, independente do caso em tela, de afastamento de parlamentar agora por órgão de instância inferior. Veja a confusão que está nessa situação, sem entrar no mérito. Porque, até hoje, a Justiça não tinha tomado outra alternativa. Então, é por isso, por esses casos, por esses fatos, que nós precisamos realmente discutir o que é possível, o que não é com relação à imunidade material. Não tem o que é a função, né? Não, a mesa vai se posicionar, a consultoria da casa já está avaliando para se posicionar. Inclusive, nós vamos provocar, entendo, o Supremo Tribunal Federal para se posicionar no ADI que já existe lá desde 2017. Presidente, o Sindileges está tentando entrar com a ação para impedir o retorno presencial dos servidores da Câmara, também do Senado. Como é que o senhor avalia isso? Tem uma reclamação de aglomeração, principalmente nos anexos, falta de uso de máscaras? Está tendo uma avaliação do senhor por conta disso? Eu não tenho conhecimento, não. O Sindileges, ele representa os funcionários, tem toda a condição, mas ele há de entender que com essas pautas que a Câmara tem, não tem como funcionar virtual. Para isso, já existe um ato da mesa que compete ao diretor-geral harmonizar um plano de trabalho responsável para o funcionamento do Poder Legislativo. O senhor já fez uma pergunta. Quem seria o próximo, por favor? Todos acabaram? Muito obrigado e eu espero que a gente possa falar com mais tranquilidade, um ou menos uma pergunta para cada uma disso.